Diretamente, Restore Lockback Que canta, Que alegra quebrada Que traz conforto pra várias famílias E vai produzindo o rosto da molecada Sonhei com uma na visera Tinha até um teto solar Minha voz tocava nas favelas Chegava até me arrepiar Que bom que a vida não é feita de uma só manhã Tô esperando o tempo certo de poder brilhar Enquanto esse dia não chega eu vou aproveitar O que custa sonhar, eu não quero acordar Sonhei e não quero acordar, eu sei Minha nave o dia vai chegar Sonhei e não quero acordar, eu sei Minha nave o dia vai chegar Minha fase um dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar Minha fase um dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar É o Max novamente e o DJ GM Faz o dia anuglado, olho pro céu mas não enxergo nada Acho que o sol tá virado pro zico, mas hoje quem brilha é o favelado Que canta canções que encantam, que alegra a quebrada Que traz conforto pra várias famílias e vai glorizar o rosto da molecada Sonhei com uma nave zera, tinha até um teto solar Minha voz tocava na sua vela, chegava até me arrepiar Que bom que a vida não é feita de uma só manhã Tô esperando o tempo certo de poder brilhar Enquanto esse dia não chega eu vou aproveitar O que custa sonhar, eu não quero acordar Sonhei e não quero acordar, eu sei Minha nave o dia vai chegar Sonhei e não quero acordar, eu sei Minha nave o dia vai chegar Minha casa o dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar O meu sonho eu vou realizar Minha casa o dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar É o Max novamente e o DJ GM Amém